Vamos dar sequência a nossa bancada Piauí. Olha só, tem uma feira que faz parte do calendário de eventos aqui da cidade, é a Feirinha Verde, que desde 2021 reúne dezenas de pequenos empreendedores que tem como foco, que tem o foco em produtos sustentáveis. A Bruna Leão foi até lá e traz os detalhes pra gente. Mais uma edição da Feirinha Verde em Teresina. O evento traz mais visibilidade às marcas autorais de diversos segmentos e conta também com o momento de educação ambiental, através do ensino da compostagem. A gente está divulgando um pouco mais sobre a importância da compostagem e mostrando como é possível fazer isso também em casa e reciclar os seus próprios resíduos. Mostrando essa importância da sustentabilidade, mostrando que a gente tem que pensar no nosso meio ambiente e nada melhor do que você pensar e também fazer. E depois de uma verdadeira aula, nossa equipe saiu andando pela Feirinha pra conhecer tudo de melhor que os nossos empreendedores piauíenses têm pra oferecer. Do artesanato, as comidas e até mesmo a adoção de animais. Tudo ao som de um sambinha raiz. Hoje, na quarta-feira, o feriado. Bom pra aproveitar o feriado. Um ambiente bacana, som legal. É sempre um prazer estar por aqui. O que começou com apenas quatro pessoas, hoje conta com mais de 400 empreendedores. Como a dona Zime, que faz arte em sabonetes e já participa há três anos. Aqui nós temos os sabonetes com princípio ativo de plantas medicinais, que são arueira, barbatimão, terramicina. E temos os aromatizantes também com princípio, velas. E temos as decorações nos sabonetes, que é a pintura, é a arte no sabonete. A arte da pintura no sabonete. E quem chegou agora também aprova. A enfermeira obstetra Solange está na sua primeira edição. E trouxe informação e acessórios para ajudar as mamães de plantão. Às vezes a mãe no pós-parto, ela não consegue nem mentir o cabelo, nem comer. Então eu pensei nesse movimento aqui em Teresina, de trazer o sling, pra que as mães conseguissem fazer as suas atividades, sem falar nos vários benefícios que tem do sling. Um diferencial da Feirinha Verde é justamente o foco em produtos autorais, produzidos pelo nosso povo. A diferença da Feirinha Verde, para as demais, é porque aqui é só quem vem ser feirante, é quem produz o próprio produto. E entre as nossas caminhadas, encontramos ainda uma frequentadora antiga da Feirinha, que inclusive conseguiu o café, seu melhor amigo, em uma das edições. O café, eu adotei ele aqui, em princípio para fazer companhia, a lua, que é a cachorra que eu já tenho. E agora ele é um filhote da nossa casa e retornou aqui às origens, passeando na Feirinha, para prestigiar. E agora ele é um filhote da feirinha. E agora ele é um filhote da feirinha.